Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Victoria 3 Jogando com o Brasil aqui no canal do Aka Mas pra ter vocês comigo e dessa vez nós vamos continuar a nossa campanha Tem algumas coisas aqui que eu quero ajustar e eu quero trazer vocês pra mostrar, galera, olha só, vem comigo Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, atimar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, tá bom? Lembrando, galera, que essa campanha aqui, ela meio que já tá chegando no final, né? Eu tinha dito que a gente ia conquistar a América do Sul e basicamente a gente tem isso Nós talvez possamos declarar a guerra por conta dessas coisas aqui Lembrando, se eu for conquistar esse estado aqui, por exemplo, quem vai vir comigo? Responde aliado aqui A Grã-Bretanha pode se juntar Interessante a Grã-Bretanha se juntar, na real Eu acho que o meu exército é melhor do que a Grã-Bretanha, deixa eu olhar Melhor do que o exército da Grã-Bretanha, é isso que eu fiz, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Deixa eu trocar aqui, galera, vamos lá nos quartéis deles Eles estão usando infantaria de escaramuça e artilharia Não, é o mesmo nível, então É o mesmo nível, acho que a gente tá usando exatamente a mesma coisa Infantaria de escaramuça e artilharia de fragmentação Mesma coisa, então talvez não seja uma ótima ideia exatamente guerrear com esse cara, não Deixa eu olhar uma coisa, você tá no limite aqui? Você tá no limite? Tem protilha sem estar sendo controlada? Deixa eu ver, é, eu tenho 54 protilhas, de fato tem De fato tem algumas frotas aí que não estão sendo controladas por esse cara Era o diabo Beleza, galera, é o seguinte Aqui no setor de construção, eu tava dando uma olhada E eu meio que fui go big, go home demais aqui, né? A gente praticamente tá dobrando aqui a nossa capacidade de produção E meio que eu não quero isso não Vamos diminuir um pouquinho porque eu não quero ficar negativo, galera Eu tenho a sensação que se a gente fizer isso aqui, a gente vai acabar ficando negativo E não é exatamente a minha... o meu objetivo aqui, né? Vamos fechar isso aqui rapidinho Isso aqui vai pra mais 20 Mais 20 dá pra tancar? Vamos com mais 15 e vamos ver como é que vai ser isso 1, 2, 3, 4, 5 Vamos com mais 15, tá? Aumentar só em 15 aqui a quantidade de obra E vamos ver como que a gente vai ficar positivo aqui, tá certo? Legal, deixa eu despausar Tem muita coisa aqui pra acontecer Deixa as coisas aí acontecendo Vamos resolver os problemas aqui Rotas comerciais que não estão sendo produtivas Que é interessante Vamos cancelar essas rotas Oh crap Não sei se ele é mais ali, mas tudo bem Não vai fazer mal não Então a gente faz outras rotas aí A gente tá com o setor burocrático Eu espero que a gente esteja construindo burocracia Em algum lugar Tô fazendo um monte de porto, né? Depois algumas indústrias automotivas interessantes Daí campos de madeira E a administrativa tá ali, ó O fato tá, né? Então, maravilhoso E várias universidades de feito Ok, ok, ok Legal Então agora nós aumentamos nosso setor aqui pra 65 Tô bem positivo ainda, né? Interessante Eu não quero ir muito Go Big Go Home Porque senão algumas mercadorias vão começar a faltar, tá galera? Importante a gente não dar porrada na nossa economia Olha só Madeira dura, por exemplo Tá muito cara nesse momento, tá vendo? Deixa eu ver uma parada aqui, rapidinho Na parte rural Rural Na parte de madeira Cadê? Madeireira tá aqui no meio, né? Deveria tá Cadê? Cadê? Tô cego? Provavelmente tô cego, né? Aqui, pronto Você tá usando serraria elétrica Produzindo madeira dura Burra, burra vapor, eu acho que não vale a pena Todo mundo tem transporte ferroviário E propriedade privada, né? Ok Então realmente não tem o que fazer a não ser aumentar a nossa produção mesmo, né? E de fato eu acho que ali na frente a gente tem algumas madeireiras sendo produzidas, né? Perfeito Ah, ainda bem que eu não comprei, galera Ainda bem que eu não fiz mais setor Olha só, já tô negativo Já tô negativo Eu não quero Eu não quero Ficar no prejuízo Muito no prejuízo aqui, não Eu quero fazer uma grana Mas é justamente o setor de construção Que tá dando preju agora, né? Gente, tem bastante dessas coisas aqui O comercial tá ativa Por enquanto tá maravilhoso A gente tá tentando passar o parlamentarismo aqui, né? Interessante Eu tinha esquecido disso Legal Eu não quero ficar muito negativo, pessoal Pelo seguinte Quando nós mobilizarmos o nosso exército Nós vamos precisar, né? De uma grana ali extra Pra gente conseguir bancar essas coisas Deixa eu ver como é que tá aqui Tá tudo no meio, né? Tranquilo Beleza Sossegado, então E nosso setor de construção tá indo de bem a melhor Qual que é o poder de construção agora? 796 769, na verdade Tá ótimo Tem algumas rotas aqui precisando de comboio? Sério? Não me parece Deixa eu ver a próxima semana Deixa eu ver a próxima semana aqui Só por garantia Que o ticket tá indo bem Ok Como é que ficou? Não Não me parece Realmente parece que tem comboio sobrando aqui Energia tá caro Vários produtos de construção Na verdade Todos os produtos de construção aqui estão caros Tá vendo principalmente dinamite Deixa eu comentar A produção dinamite Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Na indústria química Rapidinho na indústria química Eu não quero produzir mais fertilizante Eu quero Ah, já tá no máximo É, de fato Eu vou precisar de mais indústria química Que eu não me lembre de estar construindo Promotiva Promotiva Madeira Madeireira Universidades É, de fato não estamos lá Então vamos botar aqui um pouco de indústria química também Tá certo? Aqui Vamos construir indústria Fabricante químico Ah Vamos botar algumas lá em cantão Bota duas aqui Duas aqui Duas Três aqui Deixa eu só me lembrar Quantos explosivos a gente faz Mais cem por nível É isso mesmo? Não era mais? É só cem? É sério isso? Será que é isso mesmo? Ó Aqui que tem Tem três É, pior que é um pouquinho mais de cem só Né? Porque daí vai contar um pouquinho aqui Qual a produtividade dela O rendimento Então é Realmente são cem Apenas Ok? Ah Então nós estamos fazendo cem Quanto que eu tô negativo de explosivo? Acho que eu tô bem negativo, certo? Consideravelmente negativo Consideravelmente negativo Só isso que eu fiz Não vai fazer nem cócegas Tá Então eu fiz Três Com quatro Sete Vou precisar de mais Nove aqui, né? Vamos fazer mais algumas no Rio? Um, dois, três, quatro Pronto É isso Let's go Nesse jeito nós vamos produzir mais mil explosivos, né? O que é bom Vai baratear nossos custos aí O que que tá aumentando aqui? Vamos ver o relatório Oh crap Relatório aqui O vidro ficou mais barato O preço do serviço subiu um pouquinho Mas tudo bem Petróleo caiu bem O preço Munição caiu o preço E armas caiu o preço Não é de todo ruim, né? Eu consigo manter meu exército um pouco mais fácil Rivalidade entre Espanha e Grã-Bretanha Declarado Eu poderia Pera What the hell Ah, é porque eu tenho que tratar de paz com você, né? Acho que é exatamente isso Eu posso declarar interesse em outra zona Declarar interesse Vamos declarar interesse Aqui Porque Eu realmente estou com vontade de tentar pegar o Rádio Britânico, galera O Rádio Britânico tem um PIB extraordinário É uma população bem grande também, tá? Então Acho que vai ser bem caro Na real Qualquer atitude Ofensiva contra eles vai ser bem caro Mas talvez valha a pena Isso aqui tá com Eu tô com 34 pontos ainda Talvez contra as Índias Orientais Transformar em Fantoche Menos 10% só E 20% de pessoas superpotentes Ou seja, eu tô pagando mais caro É, isso aqui não é Das melhores E fora que eu vou ganhar 110 de infâmia Essa 110 de infâmia É doído Eu posso Será? Tomar porto, talvez Pra negociar a porção da Bacanes Pior que esse cara eu acho que gosta de mim, né? Eu acho que, tipo Ele é tudo bem comigo, né? Um plumacinho Opa Tá rolando aqui Ah, tá Não tem nada demais, né? Não tem nada demais, na real Mas é ok comigo A Inglaterra Tá tentando invadir ali Interessante Deixa a Inglaterra Suar aí um pouco Depois a gente faz Uma certa zoeira aí com ela Ótimo Deixa eu ver Que eu poderia taxar Que daria mais dinheiro Prontamente nada mais Dá tanto dinheiro assim Quanto essas coisas Ok Essas coisas aí então Beleza A gente tem um negativo É exatamente o que eu não queria, né? Tá indo bem Mais uma semaninha Uns campos de madeira Que vão ficar prontos Ah, agora isso aqui é uma curta comercial Não Se vira Que isso? Elástico Fábrica estétil Modo de produção Ah Vou fazer mais roupa de luxo Delicinha Não que eu precise nesse momento Tá bom Isso aqui não me ajuda muito Ciclistas pro quartel Muito, muito, muito interessante isso aqui, hein? Ciclistas pros quartéis, galera Isso aqui vai me ajudar a ganhar Territórios mais rápido, tá? É bem interessante Pro centro de conscrição também E leva pra outras coisas Tá bom Ok Legal Não era o que a gente tava pesquisando Mas é o que a gente já descobriu, né? Então agora os quartéis aqui Se a gente vier aqui na parte de desenvolvimento Essa parte que a gente pode colocar ciclistas Tá vendo? Aumenta um pouquinho o custo ali do nosso exército, né? Em 13k, por exemplo Só que isso aqui aumenta um pouco o ataque Mas muito as províncias capturadas Isso aqui é muito insano Ah, eu gostaria Que vai tá faltando borracha, né? A gente não tá produzindo borracha Ah, aparentemente não Eu mandei fazer borracha Porque eu tenho lugares Pra plantar borracha É recurso, né? Ah, aqui seringueira Tá, eu mandei alguns lugares serem plantados Não, não mandei não Realmente não tem nada construindo Tá bom Então vamos fazer aqui Quanto que cada seringueira vai render? 30 borrachas Tá Não vamos go big go home, tá pessoal? Não vamos Não vamos fazer isso não E a receita é basicamente a mesma O lugar que tem mais gente aqui é o Rio de Janeiro Lá no Maranhão Eu acho que rende um pouco mais Deixa eu até ver Não, aqui é Madeireira e Serra do Carajás Então não é não Deixa eu ver aqui Onde a gente vai colocar isso, galera Tá pessoal Analisando aqui, tá? Eu acho que o melhor lugar é Mato Grosso Porque aqui A gente tem rendimento de agricultura Se bem que isso vai contar como agricultura Acho que não, né? Não, conta como recurso Não é agricultura, não Então não vale a pena colocar aqui, não E produção de madeira dura Produção de madeira dura É, não Então é literalmente qualquer lugar Bora, galera Então qualquer lugar Iris Vamos lá Seringueira Vamos botar aqui Pode ser no Maranhão mesmo Bota duas no Maranhão E bota duas Em Pernambuco É isso, let's go Assim nós vamos poder Eu já tô usando, né? Já tô usando Isso aqui Cada um faz 30 tal Quantas que eu vou precisar aqui Eu vou precisar de 111 borrachas Eu vou precisar de bem mais do que aquilo Então Legal Então na real eu posso colocar mais Vamos lá Plantação seringueira Duas ali Duas ali Duas ali Duas ali Certo? Então 6 Vezes 30 Dá 180 Talvez eu até tenha Colocado demais Mas tudo bem Para manter o nosso exército mesmo Então Isso aqui vale a pena Beleza Aqui no setor de obras A gente tá terminando aqui A indústria automotiva Interessante Deixa eu ver como é que tá A parte de De aço O ferro Tá barateando o preço Inclusive Deixa eu ver uma parada aqui Na parte rural Ferro Eu não tenho como Melhorar minha produção Do ferro nesse momento Aparentemente não Pessoal Tá Peguei mais 5 de prestígio Aqui Desbloqueamos câmera Muito bom Isso aqui vai fazer Nosso rank subir um pouquinho Interessantíssimo Cara King tá colado Na minha Mas também não tá tão longe Das primeiras grandes potências Eu quero Interessantíssimo E de novo A França A UK Tá aqui Tentando avançar Contra a Inglaterra Interessantíssimo Tá bom O que que tá rolando aqui Obra não Opa A gente não tá utilizando Todo nosso poderio De obra ali Vamos utilizar então galera Ah Eu vou precisar também Cara Navio a vapor Uau Quem diria Uau Quem diria Quem diria Navio a vapor Eu posso Eu posso Aqui na urbana Nos estaleiros Eu acho que é isso Né Aqui nos estaleiros Ah Não tô com a última produção Tá Talvez eu preciso de mais Fazer mais Mais três estaleiros Aqui tá ótimo Certo O que a gente produz aqui 172 Quer dizer que mais ou menos Vai produzir 40 Peraí Eu tô olhando errado Não é isso mesmo Mais ou menos 40 Navios a vapor Nesse momento A gente tá devendo 275 Eu fiz 4 Tá ótimo Vai diminuir 160 Tá de boa Tá Eu preciso fazer vidro também galera Vamos aqui Isso aqui eu já fiz Isso aqui eu já fiz Isso aqui eu já fiz Falta vidro agora Tá Vamos Deixa eu olhar aqui na parte produção Só pra ter certeza Que não tem Nada que a gente possa fazer Pra melhorar a produção de vidro De fato não tem Vamos abrir aqui galera Vamos aumentar um pouquinho A produção de vidro aqui Vamos colocar 5 aqui 5 aqui Perfeito E depois disso Nossa parte produção Ficou ok Parte luxo A gente pode Produzir um pouco mais De movilha de luxo Se quisermos E eletricidade também Não seria uma ideia Falando em eletricidade Salvo engano Nós tínhamos Produzido Isso aqui Usina carvão Justamente pra Aumentar a nossa Produção de eletricidade Certo? Agora tá até sobrando né Derrubei até demais Peraí Derrubei até demais Não é legal fazer isso não Deixa eu voltar Algumas aqui Usina do Maranhão Usina de Santa Catarina Acho que assim Tá ok né Não posso Derrubar demais O preço Porque senão não vai Valer a pena Manter Certo? Então esse preço aqui Eu acho que tá ok Legal Roupas Tá ok De fato Agora a gente poderia Dar uma olhada Nas roupas de luxo Vamos aqui na construção Na parte Urbana E Roupa ou é É cadeira Cadeira Meu Deus O que eu falei Aqui Eu posso vir com Aquilo ali Não ajuda Muito Isso aqui Só Troca os proletários É realmente Um tempo O que fazer A não ser Aumentar a produção Mesmo Galera Deixa eu ver Se eu quero aumentar A produção De algum lugar Vou aumentar Aqui de Buenos Aires Todas elas Estão dando Muito lucro Vou aumentar Aqui em São Paulo Aqui a gente tá O preço da cadeira Normal Tá devendo Um K ali Um K negativo Meu Deus Quanto é burocracia Uau A Espanha Vai começar a ser Invadida agora Olha só O cara foi Batendo 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 Até conseguir Avançar Né Bom E o que Fazendo E o que existes Aí Beleza A promulgação De lei aqui Tá demorando Um tanto Né Trezentos dias Uau Um ano Pra rodar A promulgação Da lei Descobrimos O que Ouro Em Bornell Sério Bornell Ocidental Sobre O domínio Da Índia Que isso A imigração Que isso Que é meu Ah é meu Rapaz É meu Rapaz O domínio Ocidental Nova Guiné Recebe Corrida Corrida De atração Rapaz Aqui O lugar Parece O suficiente Sei lá O que Eu tô ganhando Aqui Aqui tem Malária Né O que Eu achei Aqui De Ah Seringueira Será Tá O que Eu tenho Isso I don't No Aproveitar O único lugar Que a gente Tá colonizando Né pessoal O único lugar Que a gente Tá colonizando Legal Então Então temos Bastante população Não dá Pra reclamar Nossa infâmia Tá em 31 pontos Ainda A gente Tá com 150 Pontos Aqui Por conta De ter Propetizado A Bélgica O que Que tal quem Né Que tal quem Vindo a eleição Aí Eu acho que eu não Melhorei a relação Com você Acho que não Deixa eu olhar Aqui inclusive Como é que tá Nossas relações Aliança com esses caras Acordo comercial Pra esses caras Trégua com A Bélgica Eu acho isso aqui E A Prússia me deve Uma obrigação Interessante Eu devia combater A França Agora né Tocar o terror Um pouco Alguma coisa assim Tocar uma grande A Rússia Hospital de campanha Tá Então era Isso que a gente Tava buscando Hospital de campanha O que a gente Vai fazer Próximo aqui Galera Um segundo Tá pessoal Como eu não quero Ficar pra trás Militarmente falando Tem isso aqui Estatística militar Mercadoria A menos Pra mobilizar Eventualmente a gente Quer isso aqui Só que eu acho Que nós podemos Ir à frente Nós poderíamos Aqui Destrói Também seria maravilhoso Só que eu quero Ir com infantaria Estrancheira São 28 meses Mais 2 anos Só que nós vamos Ficar muito à frente Militarmente Por alguns anos Então em 88 89 Nós seremos líderes Militares Eu mesmo que quero Ir com infantaria Estrincheira Na minha cabeça Vale a pena A gente não tá A gente não tá Devendo nada Não tá faltando nada Exatamente Então acho que tá ok Vamos aumentar um pouquinho A indústria de alimento Aqui Tem boas receitas Tem boas receitas Nesse lugar Uau Uau A gente tem que ajustar Isso Ferrovias Deixa eu ver Por que que a gente tá Trabalhando no máximo E realmente não tá Provendo A quantidade necessária Isso aqui tá como Bom Se eu voltar Se eu voltar isso aqui Pra carga Eu vou ter menos Transporte Mas Só da gente voltar Isso aqui Pra carga Nós teremos O que é Vou pagar um K Mais Ah não Deixa isso pra lá Vamos construir Um pouco mais Parece que construir Mais ferrovias Aqui é melhor Vamos botar Cada uma dessa Dá quanto 15 de infra Aqui por exemplo Falta Aqui mais 15 Daria 46 Aqui mais Nossa Aqui falta duas Pelo menos Tá Vamos lá pessoal Duas aqui em Duas aqui em Goiás Vamos botar duas No Mato Grosso também Vamos botar três aqui Mais uma em Pernambuco Duas em Pernambuco Vai Mais algum lugar Aqui que tá faltando Espero que não Lugares aqui Que não Realmente não Não entram na conta Aqui por minha Na minha conta Lugares aqui estão Ok Certo Certo Como é que tá de infra Aqui tá ótimo E aqui Aqui já já precisa Também né Já já precisa Então vamos construir Aqui mais uma Ferrovia já Mas já vai precisar Aquilo ali Querendo ou não A gente tá Financiando A Espanha vai Capitular aqui Eu não sei exatamente Por que essa guerra Qual o objetivo Dessa guerra Hum Qual que é o objetivo Abrir o mercado Da onde De Damaragarão E você vai humilhar A Espanha Uh Uh Espanha Uh Boa sorte Quer preservar a monarquia What the hell Já estão discutindo Preservar a monarquia Quem tá discutindo isso Igreja católica Sai pra lá Igreja católica Tá zoando E promulgar Angari Ang Angra Angarianismo Também tá aqui Pera Por que que tá aí Por que que tá aí Why Why O que que tá aqui Alguém sabe Confesso que eu não sei Bom Enfim Galera É o seguinte O que que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio Tá A gente vai continuar Essa campanha aqui Eu preciso Dar uma ajustada Nas obras A gente volta No próximo episódio Trazendo todos os ajustes Aqui pra vocês Tá bom Mas por que que vocês Comigo Um abraço do ar E até mais Tchau Tchau